Vamos agora ter com a minha mãe, a ver a reação dela à cor nova vitela. 3, 2, 1, podes abrir. Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Neste momento estou presto a ir tomar banho. E banho que vocês perguntam? Banho gelado. Pois é, é o meu segundo dia a tomar banhos gelados. E tudo o que eu tenho a dizer é que esta merda é das melhores coisas que podem fazer. É pá, vou-me para o caraças com todos os termos técnicos de faz bem à circulação, faz bem àquilo, faz bem ao... Mano, toma um banho gelado, full gelado e diz-me como é que te sentes a seguir. E nunca vais brochar na vida. Mano, mano, é só mete-te baixo, mano. E para os gajos que não acreditam que eu faço meme, estás a ver, os banhos gelados, eu vou pôr uma filmagem do telefone, meme eu a tomar o banho gelado, que é para vocês verem. E é isso pessoal, não se esqueçam que estamos a dropar vídeos todos os dias. Ativem as notificações para não perderem os vídeos. Subscrevam, é sério, subscreve é de borla. Podes mesmo subscrever, não tens de pagar nada, é só carregar no botão. E vejam eu a sofrer nesse banho. Então é isso, banho gelado, full azul, vamos embora. É daquelas merdas que não dá para explicar, estão a ver? Vocês têm que experimentar e depois sem irem experienciarem basicamente. Acredite, é grande cena, é mesmo grande cena. Vamos agora ter com a minha mãe a ver a reação dela à cor nova do Tesla. E eu começando a minha mãe, eu acho que ela vai dar tipo do género, vai dar uma reação super. Olha que giro, olha, olha que giro, o frase está muito giro. Se a minha mãe estiver a ver isto, desculpa. Frase elevador, mudança é vivência. Opa, temos agora aí até com a minha mãe, né? Eu estou na minha zona. Não. Esse carro dela masca. Eu vou me matar. Está bem roxo, olha. Olha no olho. Não olha aí. Espera aí só um bocadinho. Francisco. Puxa lá os olhos. Agora vens. Não ponhas as mãos. Não olhos mesmo. Está bem, não olho. Eu não sou como tu. Eu sei. Mais vezes. Mais vezes. Calma. Calma. Eu acho que tu vais gostar. Confia em mim, não há aqui nada. Ai meu Deus do céu. Ok, então vai. 3, 2, 1, podes abrir. Ai que giro. Eu adoro esta cor. É uma das minhas coisas preferidas. Gostas? Adoro. Que xixi. No sol está mais clarinho. Pois está. Mas ele é assim um escuro. Mas é muito giro. Eu acho que está bem. Mesmo, muito giro. Mesmo. Olha aqui. Pintei as jantes de preta. Pizemos pretas. Antes eram cinzentas, lembra? Sim, sim. Ficaram pretas. O travão pizemos branco. Em vez de vermelho. Agora está branco a condizer com o interior. Porque imagina, se tu abrires. Sim. Gira assim. Olha aqui. És o banco que podes escolher. Está mesmo giro. Muito bem. Olha aqui. Tirei aquelas coisas todas do... Está por ver. Está muito giro mesmo. Tirei aquelas letras todas que havia ali atrás. Lembra? Deixei só o... Já, tinha ali umas letras. Sim, sim. Mas está muito giro mesmo. Está aprovado. Aprovadíssimo. Está mesmo giro. Qual é que seria a próxima cor? Não sei. Ai, não sei. Não sei. Não sei. Não sabes? Mas gosto imenso desta cor. É uma das minhas coisas favoritas também. Isto aqui no sol cabo é de declarino. Isto... Na sombra vês bem a cor. É um roxo escuro. É um roxo super fundo. Estás a ver? Sim. Também gosto. Sim senhora. Então vá. Bora então. Lá vamos nós. A cantina dos pobres. Que é mesmo assim. Um carro destes. É pá, só me dei a cor. Ele continua a valer o mesmo. Só te empreste hoje Francisco. O que? Um carro. Só te empreste hoje o carro. É que dava para ser verdade. Dava para ser verdade. Com esta cor. Que eu preciso muito dele. Não, mas vai ficar fixe. Vai ficar fixe. Acho que o pessoal vai gostar. Mais um dia na cantina da escola. Estamos aí. Meio mascota. Vamos aí. Estamos aí na cantina da escola. Llevo o sabinho a mano. 48 talheres. Vamos começar pela sopa. Faz aqui uma bela sopa de legumes. Uma bela sopa de legumes. Está ali com bife frango. Com o molho especial que ela pôs. Favas, salada e um arroz doce. Tem tudo para dar certo. Waza, 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 Waza família. Muito bonito. Está muito bonito. O que é que achaste da cor? Ah... É que é bonito. Até ficas com os lentes da cor do rio. Além um beijo ao teu pai. Linda, linda, linda. Então vá, bora lá tomar um descafeinado. Esse geloso sabe a menta. Fogo, mano. Estas damas hoje em dia estão com o esquisito. Estás com o geloso na boca. Estas damas hoje em dia não com o esquisito. Estás com o geloso no cabelo. Estás com o geloso. Full gloss no cabelo? Não, estou fixe. Estou top. Full gloss. Estou top. Estou top. Estás bem ou ok? Estás bem ou não? Estás bem ou não? Olá Dash. Médico. Como é que é? Ainda bem. Vamos ali ao amarelo. Não tem que dizer que o carro é bonito. O barco é? Aqui tem que tirar o Simbos e pôr lá o Ferrari. Tem que tirar o Simbos. Já não se percebe o que é. Não. A ideia era boa. Já chico põe o Ferrari. Ele queria tirar. Não parece Tesla agora? Mas não parece. Olha, a gente vai ali ao outro lado dos campeonatos. Fá-se bem. Até já. E dentro? Olhem-me ele, puto. Não, não. Vou lá para fora. Ah ok. Então o que achaste? Top. É? Disse mesmo? Bem, estamos aqui no spot do costume. Estamos aqui no hamburguiço. O castiço é ali. Não confundam. O castiço é ali dentro. O hamburguiço é aqui. E aí, vamos ver uma jolinha. Já estive aí com o crepão. Está aí também o laço. Está aí toda a gente. Estamos aqui a beber uma bandida. Beber uma bandida. Olhem para a t-shirt do Perdeça. Parece que comprei isto há 10 anos. E ainda continua a usar. Vou jogar a Playstation 2. De manhã. Às 9. Olha, o nosso treino é aqui. Nunca andais? Não, mano. Isto é pita se estivesse assim. O que é que achaste a cor de caldo? Está muito fixe. Isto também muda aí a cor? Já, mudei já. Está do caralho, mano. Pessoal, olha. Só não vou fazer uma cena porque estás aí com um copo de bebida, mano. Já não, não arranquejamos. Se não fazia mesmo. Faz a vinda para cá, se faz favor. Está bem. Combinado, combinado. É um roubado, se achou hoje. O que era o roubado com? Para escalar? Não, é para grelhar. Na brasa. Normal. Não sei. Mas aí é preciso tirar as camas. Não sei. Comendo na brasa é melhor não tirar as camas. Não, não, não. Pode ir mesmo assim. Um roubado mesmo assim. Estamos aqui a fazer as compras para fazermos o vídeo com o tio gel. Para grelhadores e o caralho. Olha, isto vai ter que render lá em casa. Isto depois vai ter que render, mano. Eu vou fazer full churrasqueira hoje lá na cozinha, mano. Coitado. Boa noite. Não tanto. Ah que não faz isso. Se não faz to incomodar nem mais faculdade. E aí, está bem? Sim, está ali só com uma feridazinha ali em baixo. Mas este está bem, não é? Deixa-me o take, senão vai... Está tudo bem? Não, está bom para a automática. E o pão das quadragalha conseguires acelerar-me. Ah, pois. Espera aqui, anda para ter um molinho. Eu tenho em alguma peça, não sei se... É da moto. Preciso de dar-me a ajuda? Não, não, não. Está tudo bem? O Cota nem é obrigado disso nem nada. Ele só estava em estado de choque e disse assim... Fogo, é automática, nem consegui travar. E eu só olhei para o Cota e tal, não sei o quê. Ele disse que estava tudo bem. Ele disse que estava tudo bem. Estava ali assangrado o pé e o caralho, nos dois pés. Tinha-se raspado todo e o caraças. Já não tem idade para aquilo. Mas caída de moto é caída de moto. Mas o gajo do carro não diz nada. Fedeu-lhe aí um bocadinho do carro. Mas olha, o gajo só se raspou todo. Acho que não se magoou. Olha o gajo! Como é que é a tigela? Está tudo? Aí, a minha filha é que vai-se passar quando eu... Tenho que mandar um vídeo para a minha filha deste carro. Quando vira o Tesla roxo, eu até choque. O robalo está mesmo ali acabado de sair da água, mano. Claro. Até a gente pode fingir que eu saio da água com ele, na boca. Como se o gajo fosse. Isso é grande ideia! Fiscador à dentada! Isso é grande ideia! Aí, mano. Eu não entro a ser fato bem, senão... Tem uma destes carros. São um boi das responsáveis, estes carros. A gente pode ver se quer fazer na praia. Isso era perfeito, mano. A gente já vê que aquilo ali tem... Aquilo está lá, Marta, conhecida. Aquilo está lá, Marta, conhecida. Não temos gasoil. Parece que está o gasoil. Foda-se, está... Mano, eu andei com... Estive com um carro de substituição, meio substituição. Um Porsche 718, só num dia, a ir para o Porto também, vá. 300. 200 e quase, em gasolina. Foda-se! E eu nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Ah, da... Ei, mano. Se com essas acelerações, parece que todos os carros são referentes. Fogo! Na Feira Popular, mano. Lembra esta Feira Popular? Só um gajo velho é que diz isso. É Farapu Polar. Já ninguém sabe o que é Farapu Polar. Eu sei, mano. Eu adorava aquela merda. Adorava aquilo. Olha! Olha! Acabar o Tik Tok, todos nus! É melhor no fim, para não sermos logo presos. Antes de fazer o vídeo. Isso era grande a cena. Sempre em frente. Cuidado que os da direita têm prioridade. Porque era de onde tu vinhas à bocata. Diz como o caralho! Nossa! Vais, não? Hã? Vais, não? Ah, eu alinhava. Alinhava em... Assim... Não, tens uma cueca? Tenho, tenho. Uma cuequinha. Uma cuequinha. Uma cuequinha. É daquelas da puma, mesmo a mostrar... Mesmo a mostrar... Tem um animal selvagem. ...o becheiro. Hã? 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 Vais, eu vou então mandar uma cuequinha depois. Ha! Eu também, eu vou com a cuequinha. Você já viu? Já viu... Olha, tínhamos aqui um cúrinhos. Oi. O cúr Harry é uma grande estrela da rede social. Hã? Ou seja, este é uma base de coisas, esche say Isto. Hã? Olha... Olha, é que está perfeito. Uh, estamos aqui, é... Contra o solo. C? Contra o solo? Só se gravar daqui, não é boa. Ou seja, a gente podia pegar isso aqui. Mesmo assim, se calhar. A gente também mais maior e eu deixo mais um pouquinho. Olha, daqui está fixe. Está fixe assim? Isso aqui! Só para apanhar, estás a ver o morto. Fica bem duplo. É? Fica duplo. Confia. Vamos lá abaixo, que eu vou te apresentar ao resto. Tomás, quem conheces o Rui? É Rui, não é Rui. Rui, Rui, Rui. A gente hoje vamos assar ali um robolinho em cima. Este homem é uma grande estrela da rede social. Este é o chefe do futuro deste homem. Ok, muito prazer. O Tomás é tipo o alemão de serviço. É. É. São esse cravo deles. É um part time lover. Bem-vindo. Olha pessoal, estamos aí num grande spot. Isto é grande cena, por acaso. Barzinho aqui em Carcavelos. Está aqui com grande spot mesmo. Olha só peças para nada. Na cena. Vamos aqui parar. O tio Gela é que nos recomendou. E eu. Mano. Do caralho. Estes tacos de camarão estão do caralho mesmo. Primeiro te chamam o spot. O que é? Adamaxtor. Adamaxtor. Estamos aqui no Adamaxtor. Bar de praia aqui em Carcavelos. Tenho que passar cá e provar os destaques de camarão. Vamos fazer a intro. Ideias para a intro. Pessoal sabe que eu costumo estar assim nas varandas e o caralho. E a banda do mal a chová-los com a cozinha. E a banda do mal a chová-los com a cozinha. E a banda do mal a chová-los com a cozinha. E a banda do mal a chová-los com a cozinha. Faz a intro. Estás a ouvir? Para te chamares eu estou lá em baixo. Pois é. Pois é. E aí eu vou fazer tipo assim. Puxa. Ouça o filho da puta do rubal. E depois do nada digo assim com o tio gel. E depois do nada apontamos para ali. Oh tio gel. E depois estás ali tu tipo. Estás ali no meio de água. Estás ali no meio de água e o caralho. Isso é grande cena. Sabe que o maneras? Ó. Não vai. Não sabe o que é que o cara vem. Não vai. E depois aponte para ele? Ahn? Depois aponte para ele? Ohn! E eu vou dizer. Pois. Mas o filho da puta do rubal! E depois vir-te eu. Oh tio! Estás a ver? Estás a ver? E eu aponte para ele. Esta merda vai voar mano, isto é bem pequeno mano, não percebe? Já estás? Está ótimo! Está ótimo! E há? Está cá por cima não? E há? Oxe! Vou fazer o filho da puta de um rumalo! Oh tio! Anda cá por cima pá! Não! Deixa o bem! Anda cá por cima pá! Agora o tio chega! O tio chega! O tio chega! E o tio chega! E a gente vai mandar-me o tempo da prova! Bota! Como vai! Quando quiseres! Bota! 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 Como é que é grande? Já está a filmar! Já? Olha para aquele e não está a fazer nada! Olha, isto está ficando cá por aí! Então, olha, quando vieres vem mais fácil aqui que é para ela apanhar o mar. Tá, tá, tá. Me bota. Como é que é esse sobre oito do tú. Dá-me a te pé ou não? Tu não. É graça. Olá, olá. Já viste como é que se trabalha? Tudo bem, como é que estás? Isto é que é trabalhar. Isto é que é trabalho. Olá, olá. Tudo bem, brother. Tudo bem? Tudo ótimo. Estás bem? Tudo bem? Como é que é? Tudo bem? Sempre, sempre. Sempre estou bem. Dasha. É Dasha, eu sou Sara. Tudo bem? É o meu namorado. É o Jesse. Ajuda-me aqui, meu amor. Já me entrelessei aqui tudo. Cinema? Sim, Spielberg. Está Spielberg? Spielberg. Dasha? Posso? Primeiro passo, vamos ao hospital. Esta merda, esta é horrível. O que é, mano? Pois é. Tem que ter gafa na cabeça. Não é aí. Queres uma toalha ali em frente? Olha, tem que ir ficar. Mas vamos ter que recomeçar. Caga-lhe. Pois, vamos ter que recomeçar. Pois é, caga nisso, caga nisso. Obrigado na mesma, mas... Ai, não dá. Dá sim, senhor. Olha lá. Espera aí. Oi, estás a filmar? Estou. Primeiro passo, vais a espatar carvão. Ah, poluição. Cheira a poluição. Ele acabou de seguir para o canal. Não, não, não. Ok. Agora. D'em. Bora? Está? Bota, bota. Espeta para aí acendalhas, oh tio. Magia Branca. Machinha fraca, ouve tu não consigo, caralho, machinha fraca, muito, 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 agora metes mais carvão, não, mete lá a grelha, vou te ensinar, mete a grelha aí em cima. Aqui não brinca, foda-se, nunca é demais, nunca é demais, é como a olive oil, é como a olive oil, agora é esperar, filma lá, filma depois desta merda toda, Américo, acho que perdeste isto, depois faz-te falta, quando saís à noite. As técnicas de rei da grana, o homem da brasa sabe, o homem da brasa sabe, Magia branca, aí a puta, essa vai colar, não, esquece, magia branca, Já não chamo mais a cendalhas, é magia branca. Acho que não me temos aqui. Estão, está vivo? Está vivo. Está muito bem, estás? Estou. Bota, estás a filmar? Está. Temperatura, quente que foda. Bota-se. Eu apaguei o fogo? Não foi nada, senhor. Que puta. Estou vendo a labareda, não é? Agora é que saltou a tinta toda. Já me enxámos a mesa. Deixa lá ver o take. E isto assa, mãe? Não, isto já assa. Já assa? Já, já. Então vai. Agora não mais um bocadinho. Espera, espera. É que começaria só... Não, não, podes ir, podes ir. Estou bem. Estás? Estás. Posso? Só um litro grosso. Um desprezo. Pôr muito da calma. Tá, 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 tá. Epá, epá, deixa-me chateá-los. Vou dizer que parece o quê? Está? Estás a ouvir isto? Diz lá. Parece a Ucrânia. Ui, tá, 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 tá. Agora mete a gravar. Filma, filma. Qual é o teu último desejo, meu querido? Ui, o cigarrinho é para já. Ui. Estás em isqueiro. Estás em isqueiro. Vá para continuar a filmar, continuar a filmar, continuar a filmar. Ai, ai, caralho. Estás? Sendo o cigarrinho ao alto. Estás? Preocupo, Xavier. Para ti tudo, meu querido. Para ti tudo. Lindo, mano. Ai, que lindo, mano. Sim. Isto está a roubar o filmado. E aí, eu vou... Estás? 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 Eu sempre adorei peixe grelhado. Mas filmado dá outra coisa. Ai, esse madinho. CBD. Ai, é CBD. Grelhador de robalhos. Está a ser contratado 20 euros por hora. Só grelha robalhos. Profissional. Até vai descamisado e tudo. Eu dou o tubo... Eu dou o tubo... É uma coisa. Estás assim. Estás? Bota. O tubo vai te ensinar. Abre este. E aí, olé op. Xavier. Isto nem no Olivier, mole. Isto nem no Olivier. Segundo take. Não, dropa mesmo. Isto está fixe. Deixem-me acertar. É, está ótimo. Posso? Pode. Acho que está um bocadinho mais de Olive Oil aqui. Aqui. Bom apetite, seus gães. Para vocês. Maravilha. Oh, o olinho. Ficou bom? Pessoal, foi assim. Oli Boil com sal grosso. Uma mistura num canto desvista. Sempre com muita calma. E quando for a inauguração da casa, o tio quer ser convidado. Ai, Neish. Não obriga. Vá, meus queridos. Beijinhos. Beijinho. Tchauzinho, Tijão. Olha, meus queridos. Olha, quem está trabalhando, Sérgio. Tchauzinho. Sou vossa fã. Olá. Sou tua fã. Olha, já desiste a tua amiga que eu perguntei por ela? Já. Tchau, amor. Tchauzinho. Tchau, ganda um beijo. Beijinho. Fica bem. Tchau, Dasha. Tchau, Dasha. É bom, Marta. É um prazer. Obrigada. É para fazer umas arepas. Bem, e eu ouvi falar de inauguração da casa? Não sei, mas... Beijinhos. Beijinho, tchau. Estamos aqui a lançar no melhor spot para se petiscar, castiço. Diretamente do mercado de carcavelos, para o mundo. Estamos aqui a lançar no melhor spot para se petiscar, castiço, 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 castiço. Ainda ele vai no barrito e o Rui a vira e vira o carro de carcavelos. É. É. Ah, ele vai já a ver, já vai ver, louco. Ai, vai já a ver. Só se fechaste os olhos, Rui. Já viste o teu cor do carro? Não, não, não. Não viste nada? Então fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Vai lá. Não podes nem ver. Amigas, transformaste-te num mínimo. Não. Não? Não, não abres os olhos, não abres, tens dois degraus, tens dois degraus. É verdade. Não podes. Ele não está a ver, mano. Não, não, não. Ele está full a ver. O carro é teu? Não. Fia da puta. Não, sério. Cabrão. Não. Foi um presente. Foi? Fogo. Não, mas já. Aí o gajo. Foi tu que escolheste a cor? Já. Escolheste bem. Já. Isto é roxo. Isto é roxo. Isto é roxo. Atenção. Eu posso trazer a minha filha que ela diz que ela é lasco. Aí. Isto é vinil, não é? Já. E as jantes também já estavam? Não, não, não. Pintaram as jantes pretas. Pintaram de branco os dragões. Para condizer com o interior e tal. Está fisco. Está bacana, não está? Cabrão, mano. Cabrão. Vamos carregar a espelha. Isso, bê. Começaste a filmar, não é? Ai! Dasha, traz-me as pipocas, se faz favor. Agora estou a falar bem. Dasha, traz-me as pipocas, se faz favor. Dasha, traz-me as pipocas, se faz favor. Nada. Dasha, traz-me as pipocas, se faz favor. Estás aqui meia hora. Dasha, traz-me as pipocas, se faz favor. Tens pipocas em casa. Traz-me as pipocas. Doce. Caramelizadas. Quero salgadas. Não. Então vai tu. Tens pipocas. Não. Tens pipocas. Mano, full buzzer. Diz aí tipo, é só para experimentar, estás a ver, não sei o quê. Nunca mais lhe falo. Depois não devolves mano, estás a ver, bloqueias o número do gajo. Bloqueia o número do gajo. Carazzo, olha ali o gajo, olha ali o gajo. Não te digas isso, Felipe. 10 paus, 10 paus, põe-nos que é ó com um ganho. Vamos ver o setor ganha o carro. Aposto o carro, compado contigo. Ui, vou gostar o carro, então não. Mano, não compado, se passares os 30 segundos. Se passares os 30, claro que passares os 30 segundos. Basta estar assim para fazer 30, mano. Mas para aqui outra vez. Para aí. Pagas tu, filhote? Não? O pai paga, o pai paga. Papá, quer decone? Então vá, são 3 bolas, que é uma de manga. Manga? Manga? Há que descontar qualquer coisa, velho. O homem pede, trafica coca e diz que é sal. 1,6,8. Se a litro afinal é coca. Bem, mais um dia. Mais um vlog. Espero que tenham gostado. Dropem aí o like. E já sabem, meus cães. Comentem aí embaixo o que é que vocês comeram de pequeno almoço hoje. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães.